São por volta de 10 horas e 25 minutos desta manhã de quarta-feira e a nossa equipe de reportagem foi solicitada para comparecer aqui em frente à Prefeitura Municipal de Trisidela do Vale, também aqui bem próximo à Câmara Municipal, onde nesse exato momento está acontecendo uma manifestação de dono de bares e estabelecimentos similares aqui em Trisidela do Vale e eles vieram tentar falar com o Prefeito Municipal a respeito do decreto que proíbe o funcionamento desses estabelecimentos depois das 18 horas. Sérgio Rapaz, qual realmente o pedido que vocês vieram fazer ao Prefeito Municipal? Rapaz, nós realmente já estamos com dois dias aqui atrás do Prefeito e nenhuma resposta até agora, entendeu? Nós só queria que caso ele não proibiu nós fechemos o bar, queria mesmo um auxílio, alguma coisa, porque nós temos boleto, temos aluguel, temos conta para pagar e está tudo atrasado e ninguém dispensa. O que foi dito a vocês através do decreto? Rapaz, o decreto que é para nós fechar o bar e abrir de segunda a sexta até seis horas da tarde. Mas esse é um horário que para nós não serve, porque de segunda a sexta até seis horas o povo está trabalhando, quando sai do serviço é seis, quando o povo vai para o bar e abrir é a hora de nós fechar. Esse decreto aí para nós não está adiantando de nada, entendeu? Aí sábio e domingo é fechado. Seu José Carlos, qual a situação do senhor também referente a esse decreto? A situação de não só minha, como todos os donos de bares, de Trisdela do Vale hoje está sendo prejudicado pelo horário do decreto, no qual o prefeito se referiu a fechar de abrir de oito às dezoito, para a gente não ter muito futuro, porque a gente não vende nesse horário, né? E o que a gente queria é que ele, ontem a gente teve, falou com o Chagamelo, o Chagamelo marcou uma posição para hoje, hoje o Chagamelo nem apareceu, ligou, sumiu, foram buscar ele, ele chegou aí porque foram buscar, e a gente quer do prefeito uma posição, porque para a gente está muito difícil, está complicado, a gente tem as contas para pagar, a cerveja, para quem vendia 20 caixas está vendendo duas e não tem como pagar energia, não tem como pagar água, o alimento, temos família e o prefeito não deve se preocupar só em fechar o ambiente, ele tem que se preocupar em arcar com as despesas da família também. Ele tinha que ter um pouco de atenção sobre isso, porque estamos aqui, não para fazer baderna, estamos aqui reivindicando um direito para a gente, que no qual ele poderia chegar e falar, gente, tal hora, tal dia, nós vamos resolver, não ficar se escondendo, porque na verdade ele está se escondendo, não apareceu, nem vice, nem ninguém da autoridade do prefeito chegou aqui para dar uma palavra por nós, estão apenas se escondendo. Na sua opinião, o que é que tem que ser feito? Na minha opinião é que a gente tem o bar e não pode ficar fechado durante o dia, ninguém não vai beber, e à noite é para fechar as portas, aí não tem condição. Uma coisa, se eles mudarem esse horário, que é das 8 da manhã até as 18 horas, para uma parte já, na parte noturna, vocês estão de acordo? A parte noturna, sim, é, o dia, trocar o dia, até umas 10 horas da noite está bom demais para a gente. Vocês também se comprometem em tomar os cuidados necessários? Com certeza, sim, de álcool gel, máscara, e agora mais para não ficar em mesa, assim, tudo distante, uma da outra, né? Você também é de acordo em mudar de horário, e vocês também se comprometerem em manter as regras estabelecidas pelos órgãos de saúde? Com certeza, se for uma coisa que fica bom para os dois lados, sim, mas na situação que está, só está sendo prejudicado nós, donos do bar, entendeu? Aí nós não estamos tendo auxílio de nada, só mandou fechar e pronto. Ninguém chegou para dizer nada, explicar nada para a gente, a gente tem família e tem que arcar com nossas contas. E aí, quem vai ajudar? Aí nós estamos desde ontem aqui atrás do prefeito, ontem ele estava aqui. Aí hoje, marcada a reunião para hoje, aí à noite o secretário de cultura dele, Chaga Mello, mandou uma mensagem para nós, dizendo que ele ia viajar hoje para Brasília, né? Então, ele não está tratando nós com a seriedade que deveria tratar, que nós somos donos de bares, é a única classe que está sendo prejudicada, que é a única classe que estava fechando, o resto do comércio está todo aberto, só nós que estamos fechados, e até agora não tem resposta do município para nada, para nós. Até agora ninguém resolve nada, nós não tem nenhum vereador para dar apoio para nós, entendeu? Para falar por nós. Nós estamos sem ninguém, é só nós mesmos, ninguém quer resolver nada por nós, aí nós estamos aqui, é só Deus por nós mesmos e pronto. E as contas chegando? As contas todo dia chegam, chega aluguel, chega energia, tudo. O boleto, o juros do boleto da Ambev é mais caro do que o lucro de uma caixa de cerveja, por dia. Aí o bar fechado, e como é que vai fazer para pagar as contas se não estamos vendendo cerveja? Não deve vender cerveja, se não está vendendo, as contas atrasam. Na verdade, eles estão no prejuízo, porque eles têm boleto para pagar, eles têm conta de energia, têm conta de água, têm funcionário. Mas a questão, ontem, eu recebi a classe lá na Secretaria de Cultura, eles eram muitos, e eu pedi para que eles elegessem, dentre eles, uma comissão com três para representá-los à classe, foi deliberado isso. A gente conversou lá na Secretaria de Cultura, e ficou para a gente conversar com o prefeito. Ele só pode recebê-lo na segunda-feira, a partir das 10, mas mesmo assim eles vieram. E outra coisa, o município está tentando da melhor forma possível ajudar essa classe, ajudar a classe dos artistas também, que estão aí com a corda no pescoço. Na medida do possível, a gente está fazendo as coisas, está tentando ajudar, mas tudo depende de acordo, depende de conversa, depende de reunião.